E agora nesta noite eu peço que voltem para aquela passagem da bíblia que Ralph Bell leu para nós alguns momentos atrás. Ele falou sobre o consolador, essa palavra vem do grego, eu não sou um especialista em grego, por favor, não me interprete mal. Eu não estou tentando mostrar o quão ou pouco eu sei o grego, mas significa advogado, aquele que fica ao lado e ajuda. A palavra consolador e é isso que o Senhor Jesus está prometendo bem antes de ter que morrer na cruz. E ressurgir e subir ao céu que ele enviará um consolador, alguém para ficar ao nosso lado e ajudar. O apóstolo Paulo escreveu e disse que, no que diz respeito ao Espírito Santo, eu não vos deixaria sem saber. Todos nós estamos a par nos últimos anos de um movimento chamado de movimento carismático. Ele não somente está limitado a certas denominações, está em todas as denominações, seja episcopal, seja romana ou em qualquer que seja. Por exemplo, lá no sul da Polônia, de onde o Papa João Paulo II vem, nós organizamos uma cruzada lá, tem uma grande catedral lá e tem um movimento carismático no sul da Polônia, perto da fronteira com a Alemanha e nós sentimos que Deus está agindo naquelas pessoas de uma forma nova. Algumas pessoas interpretam de uma forma e outras de outras formas. E algumas pessoas dizem que nós estamos tendo uma renovação e avivamento em nossas igrejas, entre o nosso povo e eles chamam de carismático. E outros podem ter certos dons que eles chamam de evidências do movimento carismático e assim por diante. E eu não vou querer levar você a todas estas diferenças porque eu levaria a noite toda, a semana ou o ano. Porque há diferenças de interpretação, mas acho que vocês entendem o que eu estou tentando dizer. Mas é impossível entender a Bíblia, a vida cristão e a estrutura da igreja sem entender alguma coisa da pessoa e do trabalho do Espírito Santo. Timóteo, um ex-professor de Harvard, estava em um programa de televisão há apenas uns dias atrás e ele disse que ele acredita no uso de drogas como uma rota de conexão com Deus. Bem, a rota é o Espírito Santo, não as drogas. As escrituras dizem que ele é uma pessoa, ele não é um agente ou uma influência, ele é Deus. E nós nunca devemos nos referir ao Espírito Santo como isso. Existem algumas traduções erradas na versão autorizada. Porque naqueles dias, quando o texto foi traduzido, muitas centenas de anos atrás, eles se referiam a certas coisas sobre o Espírito Santo como isso. Porque ele é neutro, mas ele não é algo, mas é alguém. E santo indica que ele é santo nele mesmo, Espírito Santo. Existem alguns pontos na versão autorizada, traduzidas como fantasma, ghost. Naquela época, o Espírito Santo era chamado de fantasma, mas não com um sentido de ghost. Como nós entendemos hoje, como em um filme de Hollywood, em que um fantasma aparece. O Espírito é usado em contraste ao que é carne e matéria. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é coigual com Deus, Pai e Deus Filho. Há uma trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ninguém pode explicar. É como a história da garotinha que estava na sala de aula. No terceiro ou quarto ano, e eles perguntaram, quem pode explicar o que é eletricidade? E uma garotinha levantou a mão. E o professor disse, tudo bem, então, o que é eletricidade? A garotinha pensou por um momento. E ela disse, eu esqueci. O professor disse, isso é muito ruim. Porque você era a única pessoa que já soube a resposta. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é onipotente. Onipotente significa todo poderoso. Miquéias capítulo 3, verso 8 diz, eu estou cheio do poder pelo Espírito do Senhor. A Bíblia diz também que o Espírito está presente em todo lugar, ao mesmo tempo. Aonde posso ir a fim de escapar do teu Espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Disse o salmista em Salmo 139, verso 7. Não há lugar para onde você possa ir e acampar do Espírito Santo. O Espírito Santo está em todo lugar. Esta é a razão quando você tem um sentimento de culpa colocado pelo Espírito Santo muitas vezes. Aquela culpa vai com você, mesmo que você viaje para uma ilha distante, tentando se livrar dele. É o Espírito Santo convencendo você do pecado. Este é um dos motivos pelo qual Cristo foi e se livrou do corpo humano para poder estar em todo lugar, ao mesmo tempo. Enquanto ele estivesse no corpo humano, ele só poderia estar em um lugar por vez. Mas quando ele foi e enviou o Espírito Santo, o Espírito Santo não está confinado a um corpo. Ele pode estar no mundo todo, ao mesmo tempo. E ele disse, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. A Bíblia também ensina que ele tem todo o conhecimento. Escute isso, 1 Coríntios 2,10. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até os planos mais profundos e escondidos de Deus. O Espírito Santo está aqui esta noite examinando. Examinando o seu cérebro, o seu coração, sua mente, sua alma. No livro do Apocalipse, se fala dele como tendo sete olhos, que é simbólico. Eu escrevi um livro sobre o Apocalipse chamado Cavalgada Se Aproximando, que você pode encontrar nas livrarias. E eu uso aquela expressão sobre o Espírito Santo com sete olhos, que é um símbolo do Espírito Santo. Indicando que nada pode se esconder de suas lentes de busca e perfeito conhecimento. E isto deve nos conduzir a caminhar diariamente com Deus. A Bíblia também diz que Ele é eterno. Em Mateus temos a frase, Espírito eterno. Ele é coeterno com Deus Pai e Deus Filho. Assim como temos gelo, água e vapor, três coisas sendo a mesma, mas que tomam formas diferentes, assim também é o Espírito Santo, como uma maçã, com as sementes, o núcleo e o meio da maçã. Três coisas, mas que compõem uma, o Espírito Santo é uma parte da trindade, coigual a Deus Pai e Deus Filho. Ele também é santo e a palavra santo é usada, se referindo ao Espírito Santo, uma centena de vezes no Novo Testamento. Seja santo como eu sou santo, Deus ordena, mas é o Espírito Santo o responsável por trazer a santidade divina. E a Bíblia diz que sem santidade nenhum homem pode ver Deus. O que isso significa? Significa que antes de você poder ir para o céu, você precisa ter uma retidão que é igual a de Jesus Cristo. Você diz, mas Billy Graham, eu nunca vou poder ter isso. Não, você não vai. Mas quando Cristo morreu na cruz, Ele morreu para dar a você uma função de santidade. Então no momento em que você recebe Cristo, você é revestido de santidade, de modo que quando Deus olha você, Ele não vê mais o seu coração cheio de fraqueza e de pecado, mas Ele vê o sangue de Cristo e você é aceito, porque você está revestido da retidão dEle. Você é declarado justo por um ato judicial de Deus, porque Ele aceita o sacrifício de Jesus na cruz pelos seus pecados. E isso é algo maravilhoso que devemos saber. Seja santo como eu sou santo, o Espírito Santo testemunha por Jesus Cristo, que é a verdade. Um jovem fala em induzir espiritualmente através de drogas. É como ligar a sua televisão dando chutes. E muita gente faz isso. Eu descobri que funciona às vezes. De modo que esse não é um bom exemplo. Mas existem aqueles que pensam que por causa de drogas, ou algum transe, ou hipnotismo, você pode ter a mesma experiência que você tem com o Espírito Santo. Está errado. É falso. Você não pode. Ah, sim. Existe meditação, todo tipo de coisa, que pode te deixar alto, mas o que te deixa permanentemente alto vem do Espírito Santo. E Ele te deixa alto mesmo nos momentos em que você estiver para baixo. A Bíblia também ensina que onde Ele está há liberdade. O Espírito Santo liberta. Eric Offer, líder e filósofo trabalhista que morreu no ano passado, disse O melhor teste de liberdade está, não no que somos livres para fazer, mas no que nós somos para não fazer. A Bíblia diz Agora o Senhor é o Espírito e onde o Espírito está há liberdade. Sabe, na pregação eu gosto de ter liberdade, mas isso nada tem relação com poder. Muitas vezes, quando eu não tive liberdade na pregação, teve o poder do Espírito Santo no culto. Então, Deus não vai de acordo com o meu sentimento. Se eu tenho liberdade ou não, Ele vai de acordo com o poder do Espírito Santo e responde as orações de muitas pessoas que oraram. Mas é um sentimento maravilhoso para um pregador ter liberdade. Mas, às vezes, quando o vento sopra e as coisas acontecem, e chove, ou você está cansado, ou não se preparou o suficiente, você não tem liberdade. Mas Deus pode usar, inclusive isso, para a sua glória. Há uma diferença entre liberdade e poder. Mas, então, o trabalho do Espírito Santo é disso que eu quero falar nesta noite. Primeiro, a Bíblia diz que Ele convence você do seu pecado. Você nunca teria consciência do seu pecado, exceto por duas coisas. A lei de Deus. Você olha a lei de Deus como num espelho. E você se percebe como pecador. Você lê os dez mandamentos e diz, Eu não guardei a todos eles. E se você não guardou todos os mandamentos, a vida toda, então você é um pecador. Então, todo mundo aqui nesta noite tem que dizer, Eu sou um pecador, porque nós quebramos a lei de Deus. A transgressão da lei é pecado, diz a Bíblia. Então, todos nós temos que confessar que nós somos pecadores. Então, o trabalho do Espírito Santo, Ele pega essa experiência, pega aquela lei e a usa para convencer você do pecado. E esse é um ato sobrenatural do Espírito Santo. E quando Ele vier, diz Jesus, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele usará as orações de uma mãe. Ele usará, talvez, alguma experiência trágica. Ou, talvez, Ele usará o sermão de um pastor. Ou a palavra de um amigo. Ou um trecho do Evangelho. Ou alguma outra experiência para convencer você da sua necessidade de Cristo. Este é o trabalho do Espírito Santo. E alguns de vocês que estão vendo pela televisão, estão sendo convencidos pelo Espírito Santo e precisam de Cristo. O Espírito Santo está tentando encaminhar você para a cruz de Cristo. Onde seus pecados podem ser perdoados. E há um endereço na web da sua tela que você pode acessar e encontrar ajuda para fazer o seu compromisso com Cristo. Para falar com você sobre qualquer problema em que você possa ter em sua vida. Agora, o Espírito Santo não só convence você, mas te dá uma nova vida. A Bíblia diz que nós estamos mortos no pecado. Você se deu conta de que você é um morto vivo? Você está morto no caminho para Deus. Sua alma está morta. Seu espírito está morto. Seu corpo está vivo. Mas você está morto. O verdadeiro você está morto. Agora, o que uma pessoa morta precisa? Ela precisa ser transformada em vivo. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Fazer você vivo. Jesus disse que você tem que nascer de novo. E isso, na verdade, significa nascer de novo pelo céu. Nascer pelo Espírito de Deus. Perceba que o homem sem Deus está morto. E a vida de nada significa se o homem não nascer de novo. Do contrário, ele não verá o reino de Deus. Você já nasceu de novo? Isso já aconteceu com você? Surgiu esta expressão. Nascer de novo, nascer de novo. E as pessoas estão ficando um pouco cansadas com esta expressão. Porque as pessoas estão dizendo eu sou um cristão que nasceu de novo. Ele é um cristão renascido. Eu não estou certo se isto se tornou uma frase que realmente tem um significado bíblico. No passado, quando o senhor Cater era candidato à presidência, eles o chamavam de cristão renascido. Ele certamente era um cristão que nasceu de novo. Mas então eles começaram a usar a expressão nascer de novo para descrever automóveis. E eles tinham um anúncio na televisão dizendo este é um automóvel que nasceu de novo. Então eles diziam isto nasceu de novo, aquilo nasceu de novo. E se tornou uma frase usada fora do contexto. Significa nascer do céu. E Jesus disse para um líder religioso, uma pessoa mais religiosa do que a maioria de nós aqui nesta noite. Nicodemos era um professor de teologia e Jesus disse, você precisa nascer de novo. Você pode ser um líder da igreja, mas não estar totalmente seguro se você não nasceu de novo. Nascer de novo, sem Deus você está morto no pecado. Não é pelos nossos méritos, mas de acordo com a graça de Deus que Ele nos salvou. Pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Perceba que o Espírito Santo tem que renovar você. Tem que fazer você viver. Este é o trabalho do Espírito Santo. Ele também habita. Muitos de nossos jovens estão espiritualmente mortos vivendo com os prazeres deste mundo. A revista Time falou sobre uma jovem de 19 anos que disse, eu estou cansada dos direitos civis, estou cansada da vida, eu queria poder começar a vida de novo. Você pode, minha querida. Você pode começar a sua vida de novo vindo para Cristo. Ele vai te dar uma nova vida, vai te dar uma razão para viver. Ele vai te dar um propósito para viver. Porei o meu Espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Disse Deus no livro de Ezequiel, Certamente vocês sabem que são o Templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. O Espírito Santo vem viver dentro de você. E quando você receber a Jesus hoje à noite, o Espírito Santo virá viver dentro de você para ajudá-lo a viver uma vida cristã em você e através de você. O Espírito Santo também batiza. Ele nos batiza no corpo de Cristo. Existem diferentes interpretações em teologia entre teólogos honestos sobre quando isso acontece, como isso acontece, quantas vezes acontece. E eu acredito que as Escrituras ensinam que nós somos batizados ao menos uma vez. Nós somos batizados quando recebemos a Cristo. Nós somos batizados no corpo de Cristo. Você foi batizado no corpo de Cristo? Não é só entrar para uma igreja. É realmente vir para Cristo, tendo-o como mestre, senhor e salvador, e ser batizado no seu corpo. Ele também nos fortalece para o serviço da obra dele. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Poder, poder sobrenatural. E eu vou te dizer uma coisa, eu não vou me vangloriar. Eu digo com toda a humildade. Eu acredito que minha pregação, e eu não sou um grande pregador, por pregar padrões. Se você pegar um grupo de estudantes teólogos, e eles estudarão minhas mensagens, eles não me tomarão como um grande pregador. Mas eu acredito que Deus me deu poder nas pregações. E há o poder do Espírito Santo. Quando você vive para Jesus, e você o apresenta, há um poder nisso. Há um poder na cruz. Há um poder que existe dentro do Evangelho. O poder do Espírito Santo. E então ele produz os frutos do Espírito. Quando você recebe Jesus Cristo, E você quer ser uma pessoa de amor, alegria, paz, generosidade, fé, temperança, bondade e autocontrole, temperança, bondade e autocontrole, isto é produzido pelo Espírito Santo. Estes são atributos do próprio Jesus Cristo. Amor, alegria, paz, generosidade, fé, temperança, bondade e autocontrole, Ele tinha tudo isso. Você pode ter tudo isso, mas tem que ser pelo Espírito Santo através de você. Você não pode viver uma vida cristã por você mesmo. Você fracassará totalmente. Tem que ser o Espírito Santo vivendo através de você e produzindo em você. E Ele fará isso. Veja se você lê Romanos capítulo 7. Este é um capítulo de derrota. Mas então você pega o capítulo seguinte, Romanos 8, onde o Espírito Santo é mencionado oito vezes e é um capítulo de vitória. Você pode ter vitória no Espírito Santo. Nós devemos caminhar no Espírito. A Bíblia também ensina que o Espírito Santo abre e fecha portas. E eu vejo a verdade nisso em nosso ministério. Ele abre algumas portas e fecha outras. Uma das grandes tarefas que temos é decidir para qual cidade ir em seguida. Porque nós temos convites de muitos lugares no mundo. E para onde devemos ir em seguida? Onde devemos enfatizar? E então nós vemos todos estes computadores, novos canais de televisão, novas formas de comunicação. Nós nos perguntamos como podemos usar tudo isso de forma efetiva para divulgar o Evangelho de Cristo. E é aí que entra o Espírito Santo liderando, guiando e nos dirigindo e constantemente nós nos preocupamos. De joelhos, porque o Espírito Santo te ensina na mesma hora o que dizer. E ele vem te ensinar, guiar, abrir e fechar portas. E então ele magnifica e glorifica. E exalta o nome de Jesus Cristo. Ele não falará de si mesmo. Se você vê uma pessoa dizendo, Espírito Santo, Espírito Santo, nunca falando de Jesus Cristo, você sabe que esta pessoa não está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo exalta o Senhor Jesus Cristo. Ele não vem falar dele mesmo. E então ele nos enche. As escrituras dizem, não esteja bêbado de vinho, mas esteja cheio do Espírito. E isto significa estar constantemente cheio do Espírito. Você deve se esvaziar de seus desejos pessoais e errados. De forma a estar cheio do Espírito Santo. E esse é um mandamento. Seja cheio do Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo? Você pode estar. Pela fé. Você pode dizer, todos os pecados da minha vida foram perdoados. Eu confessei todos os pecados. Pela fé, eu acredito estar cheio do Espírito Santo. Mas você também pode pecar contra o Espírito Santo. E o pior de todos os pecados é aquele contra o Espírito Santo. Você pode irritar o Espírito Santo? Quando eu leio a Bíblia, Quando nós lemos em Salmos, onde frequentemente eles se rebelam, afligem, no deserto, a tradução é Desobedeceram e irritaram o Espírito de Deus. Eles se rebelaram e irritaram o seu Espírito Santo, que se tornou inimigo deles. Não seria terrível ter o Espírito Santo como seu inimigo, porque você o irritou? A palavra usada foi Muito irritado. E eu alerto a todos a ter muito cuidado em não irritar o Espírito. Meu Espírito não permanecerá para sempre no homem, disse Deus em Gênesis 6, 3, nos dias de Noé. E o Espírito Santo se afastou e a inundação veio e o mundo foi destruído, exceto por oito pessoas. Pode-se mentir contra o Espírito Santo? Em Atos 5, Não mentiste aos homens, mas a Deus, disse Pedro. Eles fingiram ser o que não eram. Eles foram hipócritas. Pode-se tentar o Espírito Santo? Por que vocês resolveram tentar o Espírito do Senhor? Atos 5, 9. Muitas vezes pecadores dizem, bem, se Deus é Deus, que Ele me mate agora. Houve um acampamento, há anos atrás, em Tampa, na Flórida, e uma pessoa que era ateu, ele disse, ok, se Deus é Deus, eu vou dar um minuto para que Ele me mate agora. Nada aconteceu. Então, um velho irmão da fileira da frente disse, você não pode acabar com a paciência de Deus em um minuto. É parecido com a história de uma velha águia que eu escutei que estava parada em um iceberg no rio Niágara. Ela aterrissou lá e estava comendo a carcaça de uma ovelha e, enquanto flutuava, ela chegava cada vez mais perto das cataratas e, enquanto chegava bem perto, alguém gritou, cuidado, águia, você vai cair na catarata! Mas a águia balançava suas asas poderosas como se pensasse, eu posso sair daqui em um segundo. Só que, quando chegou bem perto da queda d'água e levantou as asas e tentou voar, ela viu que seus pés estavam congelados no gelo e caiu gritando na queda d'água. Você pode tentar Deus! Não tente o Senhor teu Deus! Você pode esperar muito! Você pode tentar Deus por muito tempo e o dia chegará onde não será mais possível! E, então, também se pode resistir ao Espírito Santo. Você sempre resistiu ao Espírito Santo como seus pais fizeram. Existem alguns de vocês nesta noite sabem que precisam de Cristo, mas têm resistido ao Espírito Santo. Este é um pecado contra o Espírito. Você escuta a voz do Espírito e deliberadamente não faz nada a respeito? É algo perigoso! Quem desobedece a lei de Moisés é condenado sem dó à morte. Se for julgado culpado depois de ouvir o testemunho de duas pessoas, pelo menos. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Resistir ao Espírito Santo. Hoje você terá a oportunidade de receber Cristo no seu coração e ter certeza de seu relacionamento com Ele. A Bíblia diz por quanto há furor guarda-te de que, porventura, não sejas levado pela tua suficiência nem te desvie à grandeza do resgate. Meu Espírito não permanecerá para sempre. Chega uma hora em que você passa de um certo ponto e seu coração se torna tão duro que, mesmo se o Espírito Santo fala com você, você já não pode mais escutar. É a razão pela qual a Bíblia diz venha para Cristo na juventude antes que os dias ruins venham enquanto seu coração está terno. Venha! Sempre que você escutar a voz do Espírito dizendo venha, é melhor você ir imediatamente. Você pode não ter outro momento assim. Aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece o seu coração, de repente será cortado e sem remédio. Um amigo nosso, nesta manhã, estava dirigindo por uma colina e vinha bem devagar. Sua mulher e filha estavam com ele e um homem não acostumado com aquele lugar e bateu no lado do carro dele. E quando ela chegou no hospital já estava morta. Nunca imaginou que quando acordasse de manhã, como uma família feliz, ela estaria morta antes do meio-dia. Quão rápido tudo isso acontece, venha para Cristo enquanto você tem uma chance. Você tem uma chance agora. Aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece o seu coração, de repente será destruído e sem remédio. Nunca conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos se estaremos vivos amanhã. Você não sabe se estará vivo, se você terá outra chance como esta. Venha enquanto você pode. Você vai votar nesta noite. Cada um de vocês vai dar o seu voto. Hoje é o dia de eleição. Ou você vai votar por Jesus Cristo ou vai votar pelo diabo. Jesus com você. O Espírito Santo em você. Você pergunta, o que eu tenho que fazer? Três coisas. Primeiro, você deve se arrepender de seus pecados e o Espírito Santo tem que ajudar você a se arrepender. Então, a segunda coisa é, por fé, receber Jesus Cristo que morreu por você na cruz, por fé, como seu salvador e mestre. Então, terceiro, você deve desejar obedecê-lo e a seus ensinamentos. Você deve desejar dizer sim. Você deve desejar entregar a sua vida para ele, para que ele seja seu mestre. O piloto do seu avião, você é como um avião indo para o céu. E de uma hora para a outra, a bomba vira, a destruição chegará. A menos que você deixe Jesus pilotar, ele conhece todos os instrumentos, ele esteve naquele caminho antes, conhece todo o perigo. Você deve entregar sua vida para ele. Ele ajudará no seu casamento, como você escutou Johnny e Ken há um momento atrás. Entregue sua vida a ele como mestre, senhor e salvador. Se você tiver uma dúvida sobre seu relacionamento com Deus, procure ter certeza ou você pode ser como aquele pecador que está na igreja e não tem certeza de sua relação com Deus. Tenha certeza na noite de hoje eu vou pedir a centenas de vocês o que nós temos visto muitos fazerem em outras noites. Vou pedir que se levantem de seus lugares e venham até esta plataforma de forma simbólica dizendo eu quero recebê-lo. Diga eu quero saber que meus pecados estão perdoados e que eu tenho a vida eterna e estou pronto para encontrar Deus. Por que eu peço para você vir? Porque cada pessoa que Jesus encontrou no Novo Testamento ele chamou em público. Existe algo importante em vir à frente como quando eu me casei e eu me casei na frente de testemunhas. Você vem para Cristo na frente de testemunhas e entregue sua vida para ele. Se existe dúvida no seu coração sobre o seu relacionamento com Deus venha e se entregue nesta noite centenas de vocês. Não resista ao Espírito Santo não diga não para o Espírito Santo nesta noite nós vamos esperar você e falar com você e orar com você e te dar um livro para que você leve para casa e te ajudar na sua vida cristã é muito importante que você faça isto e que você venha e depois de vir você pode voltar e reencontrar os seus amigos eles irão esperar se você veio em um ônibus com um grupo eles esperarão venha e resolva isto nesta noite não espere outro minuto pode não haver outro momento para você o tempo pode estar se esgotando jovens ou velhos homens ou mulheres católicos judeus ou protestantes ou qualquer que seja a sua religião a porta está aberta para você levante e venha nós esperaremos por você venham agora daqui e de lá eu vou pedir as pessoas para que não saiam do culto neste momento sagrado perturba muita gente venha rápido Deus está falando com você levante e venha eu vou pedir você que assistiu a este programa pela televisão você pode ver centenas de pessoas fazerem o seu compromisso com Cristo movidos acreditamos pelo Espírito Santo Deus esteve falando para você peço que você acesse o website que você está vendo na tela que Deus possa ajudá-lo a fazer o seu compromisso tenha certeza e vá para a igreja no próximo domingo Deus te abençoe Deus te abençoe Seja membro do canal Vinícius Siqueira E obtenha benefícios que só os membros têm Então, você que já é inscrito no canal e ativou o sininho das notificações Logo você vê o botão Seja Membro, clique nele e obtenha os benefícios E o primeiro benefício é que você tem uma mensagem destacada Quando você faz um comentário aqui no canal, você tem um destaque na sua mensagem E isso é muito importante porque você mostra para os outros que você apoia este canal E outro benefício que você tem é que você pode compartilhar os devocionais diários Que são 365 devocionais que são postados todos os dias aqui no canal Existe um grupo específico e a pessoa recebe um link que é direcionado para o grupo E nesse grupo, você tem todos os devocionais de todos os dias do mês Que você recebe logo pela manhã E você tem o benefício de compartilhar esses devocionais com os seus contatos Esse benefício é apenas para os membros No Youtube, não tem como compartilhar os devocionais Apenas ler na comunidade do Youtube Mas quem é membro tem o benefício de compartilhar com todos os seus contatos E as suas redes sociais Seja membro!